O Capitão Boomerang, também conhecido como Dior Jinger Hackness, é um dos vilões mais conhecidos do universo DC e um dos membros fundadores do Esquadrão Suicida. Com sua habilidade singular de utilizar boomerangues mortais e seu estilo desleixado e oportunista, ele se tornou um adversário recorrente do Flash. E embora muitas vezes subestimado, o Capitão Boomerang possui uma astúcia afiada e uma lealdade questionável, o que o torna tanto uma ameaça, tanto aliado, imprevisível. E sua trajetória é marcada por trapaça, traições e momentos icônicos, mas também por ações que demonstram sua natureza perigosa. E nesse vídeo, vamos explorar sete fatos impressionantes sobre o Capitão Boomerang, mostrando o porquê ele é um dos vilões mais memoráveis da galeria de inimigos do Flash. Mas antes da gente começar, já te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que vão acontecer por aqui, nesse canal. Já te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, adorarem ver seus comentários e sugestões nos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e como passam a sua experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. Dinker Hackness Dinker Hackness nasceu em condições precárias na Austrália. Criando em um ambiente hostil, ele foi constantemente maltratado pelo padrasto, o que o fez desenvolver um temperamento forte e rebelde desde cedo. E sua única fuga dessa realidade era o seu talento para criar e lançar bumerangues, algo que ele aprimorou desde a infância. Mas sua vida não foi nada fácil. Sem muito apoio, ele acabou mergulhando no crime como um meio de sobrevivência. Porém, foi ao descobrir a identidade de seu pai biológico, um dono de fábrica de brinquedos, que sua vida tomou um rumo inesperado. A estreia do Capitão Bumerangue aconteceu em The Flash, na edição 117, em 1960. Criado por John Bloom e Carmine Infantino, Hackness, rapidamente, se tornou um dos maiores inimigos do Flash. Desde o início, o seu foco era usar seus bumerangues em elaborados esquemas criminosos, sempre desafiando a velocidade e os reflexos do velocista escalarte. O seu primeiro confronto foi memorável. Jinger conseguiu incrivelmente capturar o Flash com um bumerangue gigante e lançou para fora da atmosfera da Terra. E ao longo dos anos, essa rivalidade só cresceu, e o Capitão Bumerangue se concilidou como um dos vilões mais recorrentes do herói. Um dos aspectos mais notáveis do Capitão Bumerangue é, sem dúvida, a sua vasta coleção de armas personalizadas. Embora Bumerangue possa parecer uma arma simples nas mãos de Hackness, ele se torna extremamente mortal. Ele carrega bumerangues para todas as situações, explosivos, elétricos, cheios de gás veneroso, de lâminas afiadas e até aquelas que causam choque. E um dos mais impressionantes é o bumerangue que viaja no tempo, capaz de voltar ao seu dono de qualquer lugar e em qualquer época. A criatividade de Jinger ao inventar essas armas é um dos motivos de seu sucesso como vilão. Afinal, quem precisa de seus poderes quando se tem um arsenal como esse? Mesmo sendo considerado um vilão de segunda linha por muitos, o Capitão Bumerangue conseguiu se destacar ao longo dos anos como um membro recorrente do esquadrão suicida. Convidado a integrar a equipe por Amanda Waller, Hackness se viu cercado por outros criminosos, mas sua personalidade irritante e frequentemente racista fez dele uma figura pouco popular entre os demais membros. Ele é sacástico, covarde e por muitas vezes traiçoeiro. Traços que o colocaram em diversas situações perigosas com seus colegas de equipe. Mas uma coisa é certa, suas habilidades com o bumerangue eram extremamente valiosas para o esquadrão. Mesmo que ele se metesse em encrencas, suas contribuições eram inegáveis. Um dos momentos mais bizarros da história do Capitão Bumerangue foi quando ele retornou do mundo dos mortos, como um zumbi, durante os eventos da saga A Noite Mais Densa. Hackness foi ressuscitado pelo anel negro dos Lanteros Negros, transformando-se em uma criatura sedenta por morte. Ele foi obrigado a lutar contra heróis e vilões, mas após o fim desse evento, ele foi realmente ressuscitado. E com esse retorno à vida, Ginger provou mais uma vez que assim como seus bumerangues, ele sempre volta, independentemente das circunstâncias. George Hackness tem um filho, o One Master, quem também assumiu o manto de Capitão Bumerangue após a morte de seu pai. Porém, a relação entre os dois sempre foi complicada. Owen herdoou a habilidade de utilizar os bumerangues e até teve breves momentos de heroísmo, mas a influência de Ginger e sua ausência como pai acabaram moldando Owen de maneira negativa. E o legado do Capitão Bumerangue, portanto, não é apenas de crimes e bumerangues mortais, mas também de laços familiares quebrados e escolhas questionáveis. E apesar de ser mais conhecido nos quadrinhos, o Capitão Bumerangue também fez aparições notáveis na televisão e nos cinemas. No filme Esquadrão Suicida, de 2016, ele foi interpretado por Jay Coutinho, trazendo à vida toda a arrogância e o amor negro do personagem. Jay Coutinho também esteve no segundo filme do Esquadrão Suicida, de James Gunn, e na TV apareceu na série Arrow, interpretado por Nick Tarly. Além disso, ele marcou presença em diversas animações, como Liga da Justiça, Selenite e Batman, Assalto ao Arca. E cada uma dessas adaptações trouxe diferentes facetas do vilão, mas todas mantiveram sua essência cômica e letal. O Capitão Bumerangue pode não ser o vilão mais poderoso do universo de si, mas o seu jeito imprevisível, sua habilidade com bumerangues mortais e seu humor ácido o tornam um personagem inesquecível. Então é isso, e esses foram os 7 fatos sobre o Capitão Bumerangue. Lembrando que se passou algum fato despercebido por aqui, deixe aí nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. E se você quiser saber sobre fatos sobre outros personagens, também deixe de se inscrever aí, para que eu possa trazer nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, dê aquela morola e deixe o seu like, que é pra poder ajudar o canal. E segue também o Animanautico nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até nos próximos vídeos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.